App do Itaú apresenta instabilidade e serviços fora do ar, clientes reclamam. Em nota, o banco informa que está trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível. Assista agora em Últimas Notícias O aplicativo do Banco Itaú Unibanco apresenta instabilidade nesta segunda-feira. 7. Clientes reclamam que não conseguem acessar a conta e realizar serviços básicos, como pagamentos e envio de PIX. No Twitter, diversos usuários apontam problemas no aplicativo desde a noite do último domingo. Desde ontem sem acesso. Como explicar isso para os boletos? Disse uma. Mais um dia normal com o Itaú, disse outro usuário. O site do V-Detector, que monitora a disponibilidade de serviços digitais, registrou quase 4 mil relatórios de problemas enviados por clientes nesta manhã. Em nota enviado ao G1, o Itaú Unibanco informa que está com instabilidade de origem interna em seus sistemas nesta segunda-feira. O banco pede desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente e informa que está trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível. Veja abaixo algumas das reclamações de clientes nas redes sociais. Asterisco sob supervisão de Rafael Martins. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.